Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Pessoal, é o seguinte, vamos trazer uma matéria pra vocês agora falando do nosso governo e do progresso que o Brasil está tendo depois que Bolsonaro assumiu. Apesar da esquerda, do PT, dizer que o negócio tá tudo desarticulado, tá tudo bagunçado, que o governo tá caindo, que nunca viu tanto... Bom, apesar de tudo isso, nós temos notícias boas e eles tentam esconder, mas não podem. Se liga aí, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele jabacana, daquele like e vamos à matéria. Em dois meses de governo, mais de 200 mil empregos são criados. Bom, não é muito, mas já é o começo, vamos lá. Foram mais de 200 mil empregos criados nos primeiros dois meses do governo de Jair Bolsonaro. Concordo que, em um universo de 20 milhões de desempregados, é um número pequeno, mas toda grande. Caminhada começa com o primeiro passo. A reação do mercado é consequência da confiança. O plano de governo de Bolsonaro fez o Brasil voltar a ser interessante. Deixa eu pular, pula, pula, pula aqui. Vai ter um negócio aqui também. Aqui, pronto, aqui. Gente, a verdade é que realmente isso aqui tem fundamento, viu? O Maia pode aí limpar, né? Que nem o pessoal aqui no Nordeste, lavar a jega, lavar a burra e sair aí numa boa, né? Como o cara que ajudou a levar o Brasil ao progresso e ao avanço. Como ele pode também sair como o traidor da nação brasileira, do povo brasileiro. Porque impedir a reforma e impedir o projeto anticrime é nós retrocedermos a 13 anos de assalto, de roubo, de mentira, de enganação e de quase comunismo no nosso país. Então, o PT esconde de todos os jeitos o que o Brasil tá crescendo. Doze, ah, mas por que são 200 milhões de empregos? Há dois meses. O presidente catou o país ferrado. Estão cobrando aí um monte de... Ah, porque o Bolsonaro tá desestabilizado, porque não sei o quê, porque o governo não se entende, porque o governo não apresentou nada. Cara, como é que o governo vai trabalhar? Com um monte de esquerdistas, como PT, PSOL e outros aí, tudo que o Bolsonaro faz, os caras entram na Procuradoria-Geral. Entra na Procuradoria-Geral contra. Entra com uma ação contra. Põe uma ação... Quer dizer, como é que o Brasil vai pra frente quando nós temos uma esquerdalha que não pensa no povo? Ela fala, agora entre o que sai daqui e as ações dela, são totalmente diferentes. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa voltar ao rumo, tá, do progresso. Sair do rumo petista. Mas a esquerda continua insistindo, atravancando. Aí eles culpam quem? Culpam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não articula com ninguém. Porque o Bolsonaro não tem projeto, porque o Bolsonaro só tá isso, porque o Bolsonaro só tá aquilo, porque ele não faz nada, porque ele não ajuda em nada, porque ele não tem nada. Como é que o cara vai trabalhar? Olha, e a verdade é essa, mesmo com toda essa, esse atravancamento da esquerda e toda essa falta de articulação, como eles dizem, com toda essa falta de apoio, com o governo caindo às ruínas, mesmo com tudo isso, crescimento do emprego no Brasil em dois meses. Pouquinho, pouca coisa por enquanto. Mas, gente, deixa o Brasil entrar nos eixos. Deixa passar a reforma. Deixa, né, quer dizer, você vê que o mercado lá fora, com a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, para o Chile e agora para Israel, o mercado internacional está otimista para investir no Brasil. A questão é, o pessoal da esquerda quer? Não quer. O pessoal do PT quer? Não quer, gente. Eles não querem o progresso do Brasil, eles não querem o Brasil se expandindo. Eles querem o Brasil, ó, Mercosul, fechado, ilhado em Cuba. É isso que eles querem. Mas nós vamos esperar o dia para virmos aqui trazer uma matéria mostrando para eles o quanto o Brasil cresceu depois que saiu da mão deles. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.